Eu vou botar, eu vou botar teu nome na macumba Vou procurar uma feitiço pra fazer uma coisa pra te derrubar Você me jogou um feitiço pra se eu morrer Sou um sequer só que deu um imperdor, mas vou me ligar Eu vou botar, sim senhor Eu vou botar teu nome na macumba Vou procurar uma feitiço pra fazer uma coisa pra te derrubar Você me jogou um feitiço pra te derrubar Só em certeza que deu um imperdor e nós vamos ligar Vamos lá Essa é uma grande festa Grande festa, grande festa No agarco do Neio João Padeira e Capa de Piola Sou da Luz de Lampião Grande festa, grande festa No baralho do Neio João Padeira e Capa de Piola Sou da Luz de Alegría De Alegría A Ana Maria chorava, falou bebê que não mexia Aquela fez me cantar E mesmo a cor doente, eu tô comendo A cor doente, eu tô comendo A cor doente, eu tô comendo A cidade, eu tenho um padrinho Acaba de violar Com sua infonia, um de marco de patro Ele era de me cantar Eu sou do meu meu Eu sou do meu meu A cor doente, eu tô comendo A cor doente, eu tô comendo A cor doente, eu tô comendo Grande festa, grande festa No agarco do Neio João Padeira e Capa de Piola Sou da Luz de Alegría O grande festa, no agarco do Neio João Padeira e Capa de Piola Sou da Luz de Alegría De Alegría A Ana Maria chorava, falou bebê que não mexia Aquela gente cantava Mesmo a cor doente, eu tô comendo Aquele ganho eu tô comendo Aquele ganho eu tô comendo Aquele ganho eu tô comendo Canta de violão, um suave sufo de ex Aquele negrinho que dava, a sua rola noé Aquele negrinho que dava, a sua rola noé E assim se transformando, o fichero que me deixou Aquele negrinho que dava, a sua rola noé Aquele negrinho que dava, a sua rola noé E assim se transformando, o fichero que me deixou O balacom na favela, a cheira de sabor Escrevendo a luz de vela, mais uma questão Aquele negrinho que dava, a sua rola noé Aquele negrinho que dava, a sua rola noé O coração minha, cê não, chega E você vai te falar? Tchau, tchau.